Oi, negrinhas! Tudo bem? Hoje o vídeo é muito legal que eu resolvi reproduzir uma foto minha do meu perfil no Instagram. Se você não me segue no Instagram, segue aí, é arroba da ILMP, tá bom? Gente, lá eu posto muita foto bonita, muita foto legal, hum... É a minha foto de perfil atualmente, né, até o presente momento. É um coque com uma franjinha e uma maquiagem muito linda. E muita gente me perguntando como é que eu fiz essa franja. E é muito fácil, tipo, é até bobo de tão fácil. Então eu tive essa ideia de trazer aqui pro YouTube esse conteúdo de reproduzir fotos do Instagram. Uma produção, uma selfie, sabe? Se você gostou dessa ideia, deixa meu like, por favor, se inscreva neste canalzinho e vem comigo! Primeiro eu tenho que me lembrar como que é essa foto do perfil. Essa foto aqui. É óbvio que o cabelo não vai estar o mesmo, porque ele tá diferente, mas a maquiagem, a roupinha e tudo mais a gente consegue fazer, tá bom? A roupinha, gente, eu já tô com ela, que é o quê? Uma blusinha de alcinha. E ela era uma blusinha que tava super na moda, que ela tem esses furinhos aqui, tá vendo? Então vamos lá, vamos começar pela maquiagem. Eu lembro que esse dia eu tinha feito uma pele muito singela. Gente, frio. Água thermal, que eu sempre uso. Agora eu vou usar uma sombra pra minha sobrancelha. E eu passo só aqui em cima. Nesse dia eu usei o Magic Fix também. Eu passei... Eita, tá caindo nem nos meus peitos. Eu passei no rosto, antes da make. Vou deixar bem bonita. Aí eu lembro que eu tinha passado esse glow iluminador em gostas da Bruna Tavares. Esse aqui é o rosê. Passei no rosto todo, pra deixar iluminado. Espalha. E eu passei bem pouquinho mesmo, só pra deixar o rosto iluminado. E eu lembro que deu total diferença, porque eu fiquei com uma pele. Eu vou te contar, viu, menina? Arrasei. Arrasei no carão. Ó. Olha que lindinho que fica, ó. Tão vendo como brilha? O mesmo truque de sempre. Base 07, beige 07. Aqui, ó. Eu já passo aqui, entendeu? E já vou fazendo a iluminação. Depois, eu usei a mais escura no rosto. Todo o resto. Por que que eu faço isso, gente? Porque, de verdade, eu não tenho... Acabou minha... Meu corretivo. E eu tava achando essa base muito escura pro meu tom de pele. E a parte clara, muito clara. Então, o que que eu fiz? Eu misturei as duas. Gente, olha como fica bafo. Babado. A pele. Gente, a pele fica outra coisa que esse iluminador. Meu Deus. Olha isso, gente. Olha o visco dessa pele. Olha o visco. Olha o visco. Meu pozinho da Tracta. Que ele é bem clarinho. E ele é ótimo para fazer aquele... Tipo banana, sabe? Quando a gente não tem cão, a gente caça com gato. Entendeu, mano? Ficar bem aveludado. Bem garota. Pó translúcido da Playboy. Gente, eu não sei como vocês gostam de ver minhas maquiagens, minhas bagulhas. Que é sempre a mesma coisa, com o mesmo produto. Não muda. Esse daqui, eu vou falar de novo. É o pó translúcido da Playboy. PB1033. E eu passo com esse esponjão assim, ó. Passa no rosto inteiro. Que daí aproveita e... Gente, olha essa pele. Ai, nem parece que eu tenho espinha. Hum... Olha essa pele, gente. Ah, não. Eu não aguento. Eu não aguento. Ai, vamos pegar o primeiro avião. Mentira. Esse daqui da Playboy. Eu vou pegar esse tom aqui. e vou construir. Vou construir minha casinha. Lá no alto do cerrado. Mas eu só levo a rosinha. Depois de tudo acabado. É feita de pau a pique. Colada com a catrex. E na parede tem quadrinhos. Presos com fita durex. Aí você vai construindo, gente. Eu gosto de bem marcadão. Tá ligado? Aqui assim, ó. Aí aqui vai... Ó. Ó pra isso. Passa aqui na testa. Nas têmporas, né? Aqui, ó. Embaixo. É um trucaço. Pra deixar a sua mandíbula mais marcada. Tá vendo? Eu não lembro se eu tinha colocado uma parte branca aqui. Mas, hein, todavia eu vou colocar. Que é o que? Você vai pegar essa parte... Esse pó que você usou ali. E vai passar aqui, ó. Puxou o meu gosto. Depois você arranca. Arranca agora. O que é que ficou demais? Gente, uma coisa que eu também mudei bastante na minha maquiagem. Nossa, parece que tá preto aqui e branco. Vou ter que arrumar isso aqui, né? Com um pouquinho de base. Escura. Aê, garota. A maquiagem se conserta com a maquiagem. Tudo bom? Voltando ao assunto. Eu, uma coisa que eu não passava era blush. E agora eu passo. E uma coisa que é bem característica nessa foto aqui é o blush. Porque vocês estão vendo que ele tá... Minha bochecha tá bem rosadinha, né? Mas antes, deixa eu tirar esse daqui daqui. Pronto. Esse daqui é da Playboy. São quatro cores. E eu uso bem essa daqui, ó. Que ela é tipo um... Vermelho mais escuro. Por causa do nosso tom de pele. Um sorrinho. E eu passo bem. Que é por quê? Parecer na foto. Que às vezes não parece. Às vezes não, quase nunca. Nariz é importante. Eu vou usar um outro tom pro nariz. De marronzinho. Tá faltando, gente. O nariz é o meu brinquinho na minha maquiagem. Eu passo bem aqui assim. Aí, pessoal. Eu vejo... E venho aqui, ó. Porque eu... Lembra que eu falei que era uma construção? Pra mim ainda tem pouco. Então agora já não é uma melhorada. Eu dou uma sujadinha aqui assim, sabe? De marrom. É isso. Foi isso que eu fiz na foto. Aí eu percebi que no meu olho, no côncavo, ele tem um pouquinho de marronzinho. É o que a gente vai fazer. O mesmo marrom. E dar aquela sujeirinha básica. Tá vendo? Nessa foto eu estava delineado em cílios postiços. Então eu vou colar esse meu cílios postiços aqui. Que eu nem sei da onde que é. Acho que eu ganhei. Eu vou colar... Eu vou passar cola nele enquanto eu depois... Enquanto eu vou passando... Fazendo o delineado. Porque você não pode passar o... Você não pode tentar colar os cílios assim que você passa a cola. Entende? Esperar secar. Enquanto isso... Esse daqui é da Tracta. É uma caneta delineadora. E eu vou fazer o meu delineado olhando pra vocês. É difícil. Vou tentar aqui no espelho. Agora eu vou fazer o outro. Senão, minha filha, vai sair daqui. Pronto. Fiz o delineado. Agora tem que passar rímel. Pra fazer tipo uma casinha pro cílios postiços se encaixar. Faça a sua casinha. Cuidado pra não borrar igual eu borrei. Depois a gente tira. Aí, gente... Essa paleta aqui... Eu não me lembro qual que foi que eu usei. Mas provavelmente foi esse primeiro aqui. Que é o que eu mais uso. Que é o que mais tá desgastado. Gente... Olha como fica. Nem precisa atacar muito. Porque o seu rosto já tá com glow, cara. Meu Deus. É inacreditável essa beleza. Olha isso, gente. Essa é a maquiagem da minha vida. Eu passo no queixo. Passa aqui em cima. E pontinho do nariz. Opa. Fui demais. Deixa a boca rosinha. Tira a base. E aí... Vocês vão passar esse lip tint aqui. Bem pouquinho. Só pra dar uma rosada. Hum. Hum. Esse lip tint que eu uso é... O único que eu uso. É porque é o único que eu tenho. É o essente de pose lip tint. Do essente de pose. Olha isso aqui. É pra quê? É... Essa boca. Ficou rosinha. Tá vendo? Eu acho que eu tinha feito isso aqui, ó. Aqui. E aqui. Ó. Olha então. É, gente. Tem todos os truques. Vocês não sabiam? Ó. Agora vamos colar os cílios. Ah! Sim, não consegui. Fudei quando acontece isso, ó. Ó, gente. Da Elinha. Do perfil da Elie Pâmela. Tá nascendo aqui, hein. Calma que a gente vai arrumar isso aqui. Esperar. Dar uma secada. Aí eu venho com isso aqui, gente. Que chama Lip Oil. Que ele é da Vult. Ele é um brilho labial. Esse daqui é de sabor morango. E ele é pra hidratar o lábio. Só que daí eu... Eu acredito que foi esse que eu passei. Tomara que seja. Que ele dá um mó brilhão na boca, ó. Eu tô achando que a minha boca agora ficou muito mais rosada. Só que também tem aquilo do filtro, né. O meu filtro que eu uso, ele deixa as coisas muito marronzinhas. Então tudo que é rosinha, ele deixa um pouquinho mais bege. Então pode ser que tenha ficado assim mesmo. Ou não. Acho que tá muito rosado mesmo. Mas sabe o que vocês fazem? Em vez de passar o Lip Tint, passa direto o óleo. Que fica bem bonito. E é isso, gente. Não passou nada. Não passei nada embaixo do ouro. Deixa eu só olhar. É, não passei nada. Olha, pra vocês verem a boca. Mas é o filtro. Tá, mas é essa foto aqui. Foi tirada do mesmo dia. Faltou o brinco, né? Só achei um par de brinco. Vou botar aqui. Daqui a pouco eu acho o outro. Esse aí que tem virginiana aí. Que vai ficar irritada. Mas tudo bem. Cabelo. Algo muito fácil. Vamos lá. Eu sempre dou uma soltada, gente. Que é pra... Olha só. Tô igualzinho, não tô? Joga tudo pra frente. Como se você fosse fazer um coque mesmo. Só que é aquela coisa. Prendeu aqui, gente. Você vai passar. Uma vez só. E vai parar aqui. Aí o que você vai fazer? Puxar as franjinhas. Falsianas. Pra voz mexer. É óbvio que não vai ficar igual. Porque não é uma franja verdadeira. Nem o meu próprio cabelo ficaria igual. No meu próprio cabeça. Cês tão entendendo? Grampo, gente. Grampo ajuda demais. Nessas coisas. Tenta aumentar esse... Esse coque aqui. Tá vendo? E o cabelinho aqui, gente. Ele tem que tá bem bonitinho. O caixinho. Que é como se fosse as pontas, né? Da franja. Vou fazer de novo. Porque ele tá bem pra frente. Vamos lá. Tá bem aqui na frente, ó. Tenta pegar o máximo. Tá vendo? Bem aqui na frente. Puxou. Aê. E o caixinho que tá bem bonitinho aqui. E é só alguns. Tenta não deixar muito gruminhado assim, ó. Entendi o que que é. Tá vendo aqui do lado que tá o cabeção? Eu lembrei o que eu fiz. Eu peguei esse grampo aqui, ó. E... Tá vendo que diferença? Eu não sei se vocês tão vendo a diferença. Mas eu vejo. Ó. É isso. Ah! Faltou... Um colar. Esse colar aqui é da Veridiana Querino Semi Joias. E completou total o look. Eu consigo. Eu hein. Deixa eu não ficar nervosa. Tô nervosa. Consegui! É isso. É isso aqui, gente. Gente, exatamente isso. Exatamente no mesmo lugar também, ó. Olha só. Muito princesinha. Só essa franja aqui que não tá igual. Porque é isso daqui, ó. Ah, gente. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Nesse mesmo dia que eu fiz esse penteado. Nesse mesmo dia foi... Eu tirei essa mesma foto de cabelo solto. Ou seja, dá pra vocês fazer essa maquiagem e abusar, né? Das coisas. Dos looks. E no mesmo dia, ainda no mesmo dia, eu fiz essa foto aqui. Olha só. Que da hora. Coloquei uma jaquetinha preta, de couro, meu óculos. E ficou completamente um outro look. Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha ideia de reproduzir minhas fotos, né? Do Instagram. Principalmente do perfil aqui no YouTube. E eu acho super legal porque, assim, eu não filmei... Eu não fiz essa produção no mesmo dia da foto. Então dá pra vocês verem que dá, sim, pra se inspirar e ficar bem parecido com o dia. Então, assim, espero que eu tenha inspirado vocês aí a fazer essas franjinhas franças. Que eu gosto muito. E esse penteado e essa maquiagem, essa roupinha ficou bem menininha. Então é isso, né, crianças? Estou muito bonequinha. Vou me despedindo por aqui. Um beijo. Deus abençoe muito vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.